Perfeitamente, doutor. Excelências, gostaria de agradecer, embora previsto no cronograma, a oportunidade de voltar à tribuna, mas prometo ser breve. Ouvi atentamente o meu ex-adverso e que saúdo novamente, inclusive a sua valorosa atuação. E, ao saudá-lo, eu também saúdo e demonstro aqui todo o meu respeito aos autores que deixaram o processo de impeachment no caminho. A quem não sabe, tenha ciência de que, como cidadão de bem, enfrentar um governador não é uma posição confortável a ninguém. Então, aqueles que saíram e que explicadamente conversaram conosco e que nós prontamente entendemos, eu gostaria de aprestar aqui o meu respeito e de dizer à sociedade, não é fácil ao cidadão de bem, mesmo advogado e pronto para esse enfrentamento, ser autor de um processo de impeachment. E justifico e entendo os autores que nos deixaram. Mas é importante justificar e seguir a conversa aqui para afastar as falácias que podem confundir a população catarinense. O ministro Benedito Novo nunca disse que a licitação foi bem feita. Nunca disse que o dinheiro público foi bem investido. Nunca disse que o governador não sabia de nada. Aliás, a força-tarefa disse o contrário. A força-tarefa da Operação O2 disse que o governador sabia das compras antecipadas, tinha informações. A diferença que tenta se camuflar de uma forma distinta é que aquela investigação buscava se o governador detinha 33 milhões escondidos em suas roupas íntimas, se ele roubou os 33 milhões. E nunca dissemos isso. O que se diz aqui é que a desastrosa administração do Carlos Moisés omitiu-se, escondeu-se, soube e nada fez, e assim permitiu e até gerou diretamente o desvio dos 33 milhões. A condução do Estado foi praticamente entregue a uma organização criminosa, enquanto o governador nada fazia, mas de tudo sabia. Então, explico que desserviço fez foi o governador com esta compra absurda, com toda essa organização criminosa furtando os cofres públicos de Santa Catarina. Explico que quem já entrou para a história não foi somente este processo e todos os processos enfrentados pelo governador Carlos Moisés. Quem já entrou para a história foi a administração dita como transparente. Nesta transparência onde apareceram todos os desmandos e absurdos feitos com licitações na saúde, gerando diretamente mortes do povo catarinense. governabilidade nenhuma pode suportar a autora desta situação. Manter o governador Carlos Moisés no poder é esperar que ele escolha outro Douglas Borba para conduzir o nosso Estado a novos desastres. Era isso, Excelência. A Excelência concluiu, doutor Leonardo. Sim, era só isso. Eu disse que seria rápido. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.